Vemos, ouvimos e lemos Vemos, ouvimos e lemos Não podemos nos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos nos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Relatórios da fome O caminho da injustiça A linguagem do terror Vemos, ouvimos e lemos Não podemos nos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos nos ignorar A bomba de Hiroshima Vergonha de nós todos Reduziu a cinza A carne das crianças Vemos, ouvimos e lemos Não podemos nos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Vemos, ouvimos e lemos Vemos, ouvimos e lemos Não podemos nos ignorar Vemos, ouvimos e lemos 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 É pecado organizado Vemos, ouvimos e lembramos Não podemos nos ignorar 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 Vemos, ouvimos e lembramos Vemos, ouvimos e lembramos Vemos, ouvimos e lembramos